Os doce cremes mais utilizados em pastelaria tradicional. Aqui aprenderá os truques e técnicas para prepará-los corretamente. Depois só terá que fazer o seu da sua imaginação e combiná-los com outras preparações para obter sobremesas magníficas. Os doce cremes de pastelaria tradicional. Olá, sou Carlos Salgado. Um ecléron doce de frutas às vezes parece muito complicado de fazer, mas na realidade são sobremesas que requerem dois ou três elementos. Um deles é um creme. E é o creme, o elemento que marca um momento inesquecível no paladar e na mente. Aprender a fazer estes cremes permitirá que você tenha mais da metade do caminho percorrido na pastelaria. Junte-se a mim nesta primeira edição dos principais cremes da pastelaria clássica internacional. Começamos com o clássico creme pasteleiro. Temos 500 gramas de leite, 80 gramas de schemas, 135 gramas de açúcar, 55 gramas de maicena, baunilha natural ou essência e 30 gramas de manteiga à temperatura ambiente. Ferva o leite com metade do açúcar. Adicione a baunilha. No leite colocamos sempre os aromas do creme. Menta, canela, laranja. Se quiser um creme sem lactose, pode utilizar leite de arroz. Enquanto isso, misturamos as gemas com a outra metade do açúcar e a maicena. Pode usar farinha se preferir, mas com a maicena sempre terá um creme sem glúten. Aqui está uma regra prática que para cada 100 gramas de leite são utilizados de 10 a 12 gramas de maicena. Coe o leite. Adicione lentamente o leite à mistura de schemas. Mistura-se bem. Coe novamente. E agora deixamos fermer, pasteurizar e eliminar o sabor do amido. Fervemos uns 30 segundos. Quanto mais creme, mais tempo de fervura. Só temos um pouco o creme. Adicionamos a manteiga à temperatura ambiente. Mistura-se bem. Embrulha-se em filme plástico e refrigeramos durante a noite. No dia seguinte, alice um pouco o creme. À mão ou na batadeira. Aqui temos um creme pronto e delicioso, perfeito para sobremesas com fruta ou recheios. Milhares de possibilidades. Para o creme de chocolate, os ingredientes são os mesmos. A diferença é que se adicionam 130 gramas de chocolate amargo no final, em duas ou três partes. Mistura-se bem e fazemos os mesmos procedimentos que fizemos com o creme de baunilha. Esta é uma variante deliciosa. Agora vamos com outro clássico, o chantilly. Para este creme super simples, temos 500 gramas de nata, 50 gramas de açúcar em pó e baunilha natural ou essência. Pode adicionar outro aroma, se desejar, como laranja ou limão. A regra é que a quantidade de açúcar deve ser entre 10 e 20% da quantidade de nata. Levamos tudo à batadeira. Batemos em velocidade média até obter uma textura homogênea e firme, perfeita para servir. Se o chantilly ficar talhado, basta adicionar um pouco mais de nata. Bata alguns segundos e tira o chantilly de volta. Se quiser que este creme decore e permaneça por mais tempo, pode adicionar um pouco de mascarpone. Então, na receita anterior, adicionamos 200 gramas de queijo mascarpone. Primeiro misturamos o mascarpone com o açúcar até ficar bem cremoso. Em seguida, adicionamos a nata. E este chantilly é mais firme. Se quer um chantilly de chocolate, tem que fazê-lo em duas partes. No dia anterior, fervemos 500 gramas de nata, 100 gramas de chocolate amargo e 50 gramas de açúcar em pó. Levamos o frigorífico. No dia seguinte, bata-se até obter uma consistência cremosa. Esta é outra variante que nos permite fazer combinações e decorações. Agora temos o creme diplomata. Uma mistura de creme pasteleiro com chantilly. Um creme pasteleiro mais suave, mais delicado. Para esta receita, temos os mesmos ingredientes do creme pasteleiro. Substituímos a manteiga, a temperatura ambiente no final, por 2 folhas de gelatina de 2 gramas cada uma. Primeiro hidratamos a gelatina e adicionamos esta gelatina hidratada no final. Logo seguimos o mesmo procedimento do creme de baunilha. No dia seguinte, avançamos o creme. E montamos 200 gramas de nata. Acrescentamos o creme chantilly em duas ou três partes ao creme pasteleiro cuidadosamente. Assim temos o melhor creme para uma clássica mil folhas. Agora temos o clássico creme chibusto. Uma deliciosa combinação de creme pasteleiro com merengue italiana. Para o creme pasteleiro, temos os mesmos ingredientes do creme de baunilha. No final, trocamos a manteiga à temperatura ambiente por 3 folhas de gelatina hidratada de 2 gramas cada uma. Levamos o creme para o frigorífico. No dia seguinte, alisamos o creme e preparamos o merengue italiano. Para mais detalhes, confira o tutorial de merengues. Batemos 3 claras de ovo com 10 gramas de açúcar. Fervemos 200 gramas de água com 100 gramas de açúcar até atingir 166 grados. Colocamos na borda da tichela sem deixar de bater. Subimos a velocidade média. Quando a tichela estiver à temperatura ambiente, retiramos e misturamos cuidadosamente com o creme pasteleiro em duas ou três partes. E assim temos um creme pasteleiro mais suave e intenso, perfeito para creme alisar. E para terminar esta primeira edição, temos o clássico creme musseline. Temos os mesmos ingredientes e procedimentos do creme de baunilha. No final, adicionamos 110 gramas de manteiga. E reservamos mais 110 gramas. No dia seguinte, retiramos o creme e a manteiga do frigorífico e esperamos até que estejam à temperatura ambiente. Bate-se bem o creme pasteleiro. E junta-se à manteiga em três partes. Devemos obter um creme muito suave. E este é o creme ideal para uma frasier. Espero que tenham gostado desta primeira edição dos 12 cremes de pastelaria tradicional. Se gostaram, metem like. E se gostam do meu conteúdo, subscrevam para mais aulas de pastelaria. Não percam a segunda parte desta lista. Obrigado por se juntar, amém e até à próxima.